Seja muito bem-vindo ao Vida de Arquiteta, eu sou a Cristiane Lima e no vídeo de hoje a gente vai ver mais uma construção primitiva. Só que dessa vez a construção primitiva tem uma carinha de construção moderna. Para quem ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui no card e vou mostrar para vocês mais um vídeo de construção com materiais primitivos e com técnicas primitivas comentando arquitetonicamente sobre o assunto e também o que eu acho dessas construções. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já arquiteta o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem conferir mais um vídeo comigo. Nossa construção começa com eles encontrando um terreno cheio de folhas secas e fazendo a limpeza do terreno, né? Tirando todas as folhas, deixando o terreno o mais limpinho possível. Terreno liso, né? Reto. E eles começam a trazer os materiais, que são os tocos de madeira e alguns galhos de árvore para servir de estrutura de casa, né? Essas são as estacas. Um deles começou a cortar as estacas e o outro está ali perfurando o chão para fazer os buracos para fundação ou fixação desses tocos. Eles estão preparando os materiais, cortando dos tamanhos corretos, né? Eles devem cortar todos iguais, pelo menos para a estrutura, inicialmente. Começaram a colocar os tocos nos buracos que eles tinham cavado, encher de terra e compactar para ficar bem firme ali e a estrutura que eles estão criando não mexer, né? Só isso não resolve para ela não balançar, então eles estão pegando os tocos mais finos e amarrando os pilares nesses tocos, né? Como um cipó ou outro tipo de planta que aguente ali o nó, né? Então eles estão fazendo amarração da estrutura, dos pilares com as vigas de madeira, ó, andou em cima para ver se está firme, está tudo firme. Começaram a trazer uns galhos mais finos que provavelmente eles vão usar de piso. É isso mesmo, ó, eles estão amarrando os galhos mais finos nas vigas que eles passaram embaixo para fazer uma espécie de piso com os galhos. Começou a fazer o fechamento lateral agora, agora eles vão fazer as paredes deste mesmo acabamento, né? Com os galhos de madeira. Agora eles estão levando mais galhos para cima e fixando na horizontal, provavelmente para fazer o fechamento da casa com esses galhos mais finos. Percebe-se, gente, quando eles andam dentro da casa, que não é uma casa com o pé direito para uma pessoa comum. É uma casa para uma pessoa baixa, né? Ou se não, para o tamanho de uma criança. Tamanho de casa de criança e... Ou um lugar temporário, só para você entrar e dormir, né? E não para você ficar vivendo ali porque você tem que ficar abaixado. Olha só como ele fica abaixado. Agora sim, eles estão fazendo o fechamento lateral com os mesmos galhos finos e estão fazendo a amarração. Deixaram o buraco ali, provavelmente, para uma janela. É uma janela, tá vendo? E tem um buraco no piso também, onde eles devem fazer uma escada mais para frente. Estão fazendo as aberturas. Fechamento do restante da casa. Eu acho que esse material ou é fiapo do próprio bambu, ou é um sisal, ou é um cipó. Esse que eles usam para amarrar. O que vocês acham que é? Ou se alguém souber a verdadeira resposta, deixe aqui nos comentários, que eu fiquei curiosa. Eu quero ver como que eles vão fechar os buraquinhos, né? Que outro material que eles vão fazer para vedar esses buracos. Que essa parede de galhos que eles estão fazendo é só para dar sustentação para algum outro tipo de fechamento que eles vão fazer, né? Agora eles estão fazendo a cobertura do mesmo jeito que fizeram o piso, com os galhos finos e amarração. Nossa, gente, imagina o tanto que não deve doer a mão ficar amarrando esse tanto de coisa, porque puxa, né? E vai cortando a mão. Deve doer pra caramba. Eu que gosto de trabalhos manuais, de vez em quando eu faço algumas coisas, aí a gente sente um pouquinho, imagina eles que aparentemente vivem disso, né? Eu recebi nos comentários do outro vídeo que é real, gente. Esse pessoal realmente faz as casas assim. Ó, agora ele tá fazendo uma escada. Coloca dois pilares finos e vai subindo com os pisos, também galhinhos. Tá vendo o buraco que ele deixou pra escada? Que ficou bem firme, aparentemente. Agora eles estão fazendo um fechamento de bambu, que já é o bambu mais grosso mesmo. Eles só partiram no meio e cortaram, né? Em tamanhos iguais e estão fazendo algum fechamento. Talvez algum detalhe da fachada da casa. Que essa casa, gente, pelo que eu vi, vai ficar com a carinha super moderna, hein? Apesar de ter materiais rústicos, né? A famosa arquitetura vernacular, que nada mais é do que você usar elementos naturais, de preferência do próprio terreno ou da região, pra fazer a sua casa. E é possível e totalmente viável. Depois vou fazer um vídeo pra você só sobre os materiais da arquitetura vernacular. Mas construção com terra, com pedra, com bambu, com madeira, são todas incluídas. Não é um formigueiro, é um cupinzeiro. E, gente, realmente existe esse material que ele faz. Que é um tipo de cimento que ele faz com a terra ou esse material aí, que é o material do cupinzeiro. Existe, inclusive, um tijolo que é feito de cupinzeiro. E que é tão resistente quanto o tijolo comum, tá? Eu fui pesquisar, porque eu fiquei curiosa, né? E realmente existe um tijolo feito de cupinzeiro. Que é basicamente o pó do cupinzeiro e a água. Esse cupinzeiro é muito encontrado aqui no Brasil, nas regiões do Cerrado. E o pessoal realmente produz o tijolo de cupinzeiro. Que é tão resistente quanto o tijolo comum. Olha só, eles estão colocando um tipo de palha, uma palhinha, no cimento de cupinzeiro. E estão fazendo o fechamento da casa. Realmente, tinha que colocar alguma coisa pra dar consistência nesse cimento. Porque como eles não usaram como tijolo, eles usaram como massa, ia vazar se eles só colocassem entre as ripinhas de madeira, né? Então, eles colocaram essa fibra ou essa palha e ela virou uma massa, que é o que eles estão usando pra fechar. No primeiro vídeo, eu fiquei em dúvida se esse material realmente existia, se ele funcionava, se era bom. Mas ele existe, a produção dele é usada, tá? Então, muito legal saber. Eu não conhecia esse material. E achei muito interessante. Claro que como tijolo, o acabamento fica diferente, né? Talvez ele possa até receber um outro acabamento por fora. dessa forma que eles estão fazendo bem manual mesmo, colocando umas plastinhas, né? Dessa mistura e depois nivelando com a mão. Já fazendo uma textura na fachada. Agora eles devem fazer o piso, olha. Não dá pra gente ver. Não, eles não estão colocando no piso, estão colocando só nas paredes até agora. Eles acenderam várias velinhas na fachada. Olha só como ela ficou moderna. Com essa parte da entrada num detalhe de bambu. O resto da casa tem um pórtico, tem uma varandinha. Colocaram as lanterninhas com vela. Ficou com uma carinha de casa moderna, né, gente? Olha só, eles fizeram até uns recusos na construção. Interessante demais, né? Só que é uma casa, como eu disse, com tamanho pra casa de criança, né? Faria super pros meus filhos. Tipo, a casa na árvore, com uma mistura de casa vernacular, que é a casa primitiva. Olha só que legal. Adorei. Me contem o que vocês acharam aqui nos comentários. Não ficou com uma carinha moderna? Ficou até bonitinho. Gostei desse detalhe de bambu na fachada. Se alguém quiser fazer um projeto com detalhe de bambu na fachada, me chama que eu vou adorar fazer. Ou com materiais naturais, porque na faculdade eu sempre gostei muito da matéria de arquitetura vernacular. Que também não era uma matéria só, mas na matéria de materiais a gente aprendeu sobre todos os materiais. Inclusive, o orientador do meu TCC é especialista em arquitetura vernacular. Vou até mandar uma mensagem pra ele, pra ver se ele tem algum material que ele pode me mandar, pra gravar um conteúdo pra vocês. Porque é muito legal, gente. É casa com bambu, com madeira, com terra. Tem arquitetura de terra, gente, que é assim, nossa, impressionante. Não é aquela arquitetura que a gente conhece, usada em alguns lugares muito humildes do país. Usada muito antigamente, aquelas que dava barbeiro, besouro, morando na estrutura. Não é esse tipo de estrutura. São estruturas super confiáveis, super resistentes, sabe? Antigamente, antes de existir tijolo e concreto, era com essas estruturas mesmo que eram construídas nas casas. Então, a arquitetura vernacular é muito legal. Esse tipo de vídeo tá me dando uma vontade de resgatar isso, sabe, de alguma forma? Isso traz de volta a ideia de projeto sustentável, que é o futuro. Então, olha só, a gente voltando no passado pra resgatar ideias pro futuro, né? Potencializadas, com novas técnicas, mais tecnologia incluída também, porque as coisas têm que andar junto, né? Sustentabilidade e tecnologia. Esse tipo de vídeo me dá muita vontade de resgatar isso e trazer pra vocês. Porque as pessoas não conhecem. Eu mesma fiquei surpresa com essa massa. E é uma técnica antiga, antiga. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, claro que não é o normal. Você não chega num depósito e fala assim, ah, eu vou comprar um saco de massa de cupinzeiro. Não, mas funciona, né? E é uma técnica antiga que funciona até hoje. Então, olha que bacana. Então, esse tipo de vídeo eu tô amando fazer pra vocês. Então, vão ter vários desses aqui no canal. E me contem aqui se vocês querem saber mais dos materiais sustentáveis, vernaculares, orgânicos que a gente tem como opção pra construção, que não são só o cimento e o concreto. Me contem que eu faço vídeo pra vocês também. Vou adorar fazer. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, arquiteta o seu like, se inscreve no canal, envia esse vídeo pra alguém que você acha que gostaria de ver essa construção primitiva, com carinha de moderna. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho